Salve, salve, nerds! Eu sou o Caio Mendes, se inscreve no meu canal e você fica aqui pra mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui pra uma conversa com vocês, né? Eu estou aqui hoje pra uma conversinha com vocês É um vídeo bem... Né... Improvisado, aqui eu diria Vou colocar vocês aqui em algum lugar É... Como vocês estão vendo, eu não tô em casa, né? No vídeo de ontem também eu falei sobre isso Mas, hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra conversar com vocês Realmente perguntar pra vocês algumas coisas que vocês querem ver Tá? Porque... É... Como eu falei também, citei no último vídeo E venho falando durante a semana, né? Sábado, agora, dia 2 Eu vou estar na CCXP presencialmente com o João do Cultura Pop Ciente Vai fazer uma live de lá e tudo mais É... E eu queria perguntar duas coisas pra vocês, tá? Primeira Antes da live com a galera toda Vocês querem ver uma live só minha? Eu abrir a live lá e falar com vocês? É... Andar um pouco Né... Trocar uma ideia com vocês do chat Porque eu acho que depois vai ficar meio caótico, né? Pra gente trocar ideia... É... Só a gente, né? Então, assim... Vocês querem que eu faça uma live só minha? Conversando com vocês? Trocando uma ideia? Passeando por lá? É... Lembrando que é no sábado agora já? Tá? Então... Fiquem ligados E a segunda coisa que eu quero saber de vocês, tá? Vídeo rápido aqui Inclusive, peço de escova pela... Falta de um áudio bom Falta de um vídeo bom De um posicionamento bom Esqueci meu tripé em casa É... Vai ser loucura Gravar isso na mão Mas... Tamo aqui É... A segunda pergunta é a seguinte O que vocês querem ver na CXP? Tá? Eu vou gravar alguns vídeos lá Eu vou gravar por partes E depois vou mandar tudo pro editor E aí na semana que vem Vai sair o vídeo completo Vou comprar algumas coisas lá com certeza Vou ganhar algumas coisas lá também Porque eu vou... Né... Nos estantes E aí tudo que eu pegar Tudo que eu comprar Tudo que eu trazer Eu vou gravar um vídeo depois Quando chegar em casa Na semana que vem também Tá? Então... Além desses dois vídeos O que vocês querem ver Tanto na live Quanto nos vídeos que eu for gravar Tá? Eu quero saber o que vocês querem ver Quais estandes vocês querem ver Lembrando, tá? Eu vou... Tentar passar em todos Que vocês me pedirem, tá? Mas lembrando que tem as... As filas É... Eu vou... Lá por volta das uma e meia Duas horas da tarde E aí eu vou ficar até as oito Pelo menos é esse o cronograma Vou tentar Passar por tudo Tá? Vou tentar É... Eu vi algumas coisas Legais lá Por exemplo O Batman do Robert Pattinson Em tamanho real Eu vou tentar ir lá Tirar uma foto Vou tentar ir no stand do... Do... Do Prime Video Que tem um monte de coisa da hora Vou tentar ir no stand do Podpah também Que eu curto pra caramba os caras É... E aí por... Né... Por meu gosto mesmo Mas coisa de cultura pop Coisa de filmes e séries De Marvel Ou de alguma outra coisa Que vocês queiram ver Eu vi que tem um pôster da hora Que eles estão dando De Godzilla vs Kong lá E tudo mais Também vou querer pegar Vou querer ver Porque é um filme que Eu vou dar... Vou assistir com certeza Então eu queria saber de vocês O que vocês querem ver? O que vocês querem que eu filme lá? Que eu tire foto? Que eu mostre pra vocês? Que eu... Dê uma olhada Né? Em alguma coisa pra vocês O que vocês querem? Comentem embaixo Deixem as suas opiniões É... Lembrando Vou tentar em todos Tá? Eu sei que... Talvez Por eu ir um pouco mais tarde Talvez eu não consiga passar em tudo Por conta das filas E lembrando que sábado É o dia mais lotado Né? Mas eu vou tentar Tá? Eu juro pra vocês que eu vou tentar Vou tá lá só pra isso Só pra andar Só pra ir em stand Só pra... Né? Já que eu não vou entrar no painel lá Né? No... No Thunder É... Vou... Andar por tudo E vou trazer o conteúdo pra vocês Tá? Porque eu vou só um dia E eu vou aproveitar Tá? Então... Comentem aí embaixo Vocês querem a live sozinho? Antes É... Eu acho que a nossa live vai ser lá pra 6 horas da tarde Então vocês querem uma live minha sozinho Andando por lá Conversando só com o meu chat Né? Com a galera aqui Porque depois vai ser muito difícil conversar com todo mundo E responder o chat Vai ser quase impossível E... Vocês querem o que? Nos vídeos Tá? É... É isso Vou tentar gravar de tudo lá Vai ser totalmente Na mão Assim ó Pegar na mão assim Eu vou gravar Porque como eu falei Esqueci meu tripé Esqueci meu microfone também Mas eu acho que aqui o áudio dá pra se virar legal Mas comentem o que vocês querem Tá? É... Vou tentar gravar tudo pra vocês E vou tentar fazer a live Caso vocês queiram também Beleza? É isso Rapaziada O que eu queria saber Comentem aí embaixo Deixem suas opiniões E é isso Até sábado Até a live Ative a notificação Se inscrevam pra não perder Beleza? Valeu Falou Até a próxima Fui E aí Tchau